Oito vezes fica quarenta, mas sabe que a mão vai dezoitenta Roncando no Twitter, pensei que tu era bandida Vai voltar ensanguentada, se me pegar na saída Aventura é tu achar que você sabe da minha vida Se me encontra no rolé piranha, vai voltar fodida Acho que é ela quem entra na minha direção, que é tontear Mas ela é o tipo de mina que ronca e não quer brotar Minha sona se quiser brigar, eu tô doida pra esse Léo trocar Porque mediando o homem de seata, fraca a cabeça, minha nova malha Para de falar merda na internet, puta Malvadeza, não fode com essas minas malucas Só fodou com piranhas grandes e putas corpudas E você cadê lá, não passa de uma corcunda Ei, eu achei bem engraçado sua reação Quando viu que eu tava indo na sua direção Seu maninho do seu lado soltou localização Pensar na sua cara, você virou trouxa Fudendo a piranha no sofá da boca, ela tava sem short, minha bloca de roupa Cheia de vontade, sentando com força, fudendo a pretinha da buceta roxa Durante a reserva pra cada armamento, play black é trocador pino numa goxa Eu tô nessa festa, eu debocho de fato, liguei a Malvadeza pra curtir Comédia vai não falar da minha vida Eu não vou foder sua vadia, ela é uma puta magrina Toca o fundo, puta bunda, que tem cintura fininha Eu empurro nela bem forte, carburando uma sativa É o Aka, que fez o show, abriu a roda, planca da fatura Dois mil em racha Visão, Malvadeza, visão Cê não vai estar, bate de frente comigo Entender essas minas eu não consigo Aventura tá atrás no meu caminho Cuidado pra tu não correr perigo Eu boto na sua cara, minha buceta Você vai chorar Vendo essa buceta enorme, será que tu vai entrar? A minha chota é tão grande Vai fazer tu engasgar Boto ela na tua boca e você vai vomitar Tu não aguenta essa chota grande Dentro da sua gargantinha Sabe que eu sou a Malvatrem Não fodo com essas putinhas Você fala que é o trem, mas só usa roupa da Shein Depois dessa música, piranha se matou do bem Trimbalhinha, teu bof me viu agora quem tá Se ele quer conflito, eu não vou recusar Se ele brotar no abate, eu vou amassar Vou postar uma foto no Insta e marca o seu irmão morto Me critica pra caralho, mas tu mora no escuto Tipo a Aline Barros e um homenzinho torto Tu só vive na internet, puta vê se faz o esforço Puta vê se faz o esforço Qual foi? Heavy baile nessa